Fala, galera! Hoje é quarta-feira, dia de falar de tudo menos o futebol. Eu sou o Renato Nalesso, o Cascão, e eu tô aqui com o craque ereto. Fala a verdade, né? O que que é o YouTube, né? Fala a verdade, tô de saco cheio, tem que fazer esse e-mail pra ganhar dinheiro. E nós não tá ganhando dinheiro. Por quê? Porque os caras não se inscrevinham. Então pede pra se inscrever lá. Se inscrevinha aí, meu irmão. Curte. Se o quê? Se o quê, meu irmão? Se inscreve. Se inscrevinha. Por quê? Porque, né, dixe de passagem, e eu gasto dinheiro, eu ganho dinheiro, eu ganho. Tenho minhas coxinhas no estado, tenho minhas coxinhas. Não tô rico. Por quê? Porque minhas ex-mulher tomam tudo. Então você tem que me ajudar, e essa que é verdade. Correio da Bahia, suposta orgia em casa alugada pelo Airbnb, gera polêmica nas redes sociais. Você viu essa história? Falar a verdade, o mundo tá tão chato, né? Que nem orgia, você pode fazer mais. Você fazia muita orgia? Fazia orgia e pagava. Esses caras nem pagam direito. E essa que é a verdade. É, aí você não sabe, né? Pode ser dixe de passagem, mas tem que pagar, tem que pagar bem. Eu, quando morri debaixo da arquibancada do Guarani, Eu fazia o Airbnb lá também. Você fazia orgia lá? Airbnb. Sobrar online, Pentágono confirma a autenticidade de vídeo que mostra óbvio ali no céu. Craqueré, você acredita em ET? Fala a verdade, tanta merda que aconteceu comigo, né? Que ET seria menos pior de todos, né? Quem que fez esse... é Manchete chama, né? Manchete. O que é a cor diferente de Manchete e Lid? Pô, você é um cara experiente no jornalismo esportivo já, não é? Eu faço o jornaleiro aqui, eu faço ao vivo, meu irmão. Negócio de ficar estudando, não é comigo não. Quem fez isso aí... Você estudou até que série? Eu nem li, pô. Foi terceira série, né? Quarta série. Quarta série. Quarta série. Na verdade, eu repeti a terceira três vezes. Ó, depois do que fizeram com o Corinthians, meu irmão, pode vir ET, né? Pode vir, como é que chama? Meteor, né? Pode vir avalanche. Ele é assim, meu irmão. Ele vai pra frente e vai voltar pra trás. Pode vir avalanche, né? Falar a verdade. Se você botar um ET no Corinthians, ou do Ilho, o André, dá na mesma merda. Não é pra falar a verdade, mas é isso. Pentágono confirmou a autenticidade de vídeo. O que é Pentágono? É os americanos lá que mandam. Você se pergunta pros americanos, meu irmão. Eu sou de Santo Antônio de Poz e tenho minha cara de coxinha em Miami. Então tem uma boa aqui, pessoal. O All Splash. O ator conquista tanquinho, mas diz que esposa preferia barriga de chope. O que é tanquinho? É barriga quadrada? Barriga quadrada. É verdade. O craque ereto tem barriga de chope ou barriga tanquinho? Eu vou te mostrar a torneia aqui, Gaston. Gente, eu nunca tive tanquinho, né? Aí você pega, hoje você joga... Nem quando você jogava no Corinthians? No Corinthians era gordo, meu irmão. Era gordo e o Maestro Bittencourt corria por mim. E essa é a verdade. Essa é a verdade, velho. E essa é a verdade. Eu sei disso. É a minha carreira que eu tô falando aqui. Tudo bem. Rude Landut. Vamos lá, Rude. Eu queria primeiro aqui, ó. A galera que acompanha o canal do Crack Neto. Como você conheceu o Crack Neto? E como foi o começo da sua imitação e tudo mais? Fala bem, né? O cara não para, né? Crack Neto. Cara, eu conheci na Transamérica. Grande Crack Neto. O Crack Neto está assistindo a gente lá. Ele está meio... Está no DM lá. Queria mandar ele a merda pelas comemorações contra o Palmeiras que ele fez. Ah, você gostou, né? É engraçado. Eu não vou mentir para você que é engraçado. Mas como você conheceu ele, para quem não conhece? Então, na Transamérica, cara. Eu era estagiário na Transamérica. Conheci ele lá. Sempre foi muito bacana comigo. Aí, anos e anos depois, ele virou o que virou aí na Band, pau. E aí, na Band Sport, eu fazia um quadro dele na 97. Aí, o grande Richard. Abraço para o Richard. Ele assistiu o quadro. O Crack Richard, né? O Crack Richard. E aí, o Richard fez a ponte. O Neto não lembrava de mim. Eu era estagiário. Enfim, depois ele lembrou. E aí, comecei, cara. Eu fazia as imitações do Neto, fazia o programa de vocês no celular. Deixava o celular ligado aqui no meu carro, quando eu tinha carro. E eu ia imitando o programa do Neto. Eu ia fazendo todo mundo no zoeiro. Andando de carro. No improviso. Aí, eu fazia. Eu fazia a abertura. Em nome do pai e do filho, Espírito Santo também. Comecei no dono da bola, né? Eu sou o dono da bola aqui. E hoje, com o preto. O grande preto. Eu só ficava fazendo isso. E ele adora que você imita o preto. E aí, não sei o quê. O Van Pepeta. Aí, o Van Pepeta contava umas histórias. O Deus do Tarraio, o Bassanil. E aí, peraí, você vai mentir de novo, Van Pepeta. Meu programa é meu. Até porque você tá na Jovem Pan, você não tá aqui. Aí, o Miller. Olha, na minha época, o programa era muito melhor. Eu ficava fazendo um monte de bosta, assim. E aí, eu fiz. Eu mostrei pro Sombra 97. Ele botou no ar, mano. O áudio do celular. O editor lá, o Bruno, pegou, botou na telhazinha. E a gente botou chapado no ar. Aí, a partir daí, eu comecei a gravar mesmo no estúdio lá. A galera começou a gostar. E eu fiz isso no meu canal. No estádio 97? É, no estádio. Aí, eu comecei a fazer no meu canal, caracterizado um puta trabalho. Canal do Rude. Canal do Rude. Mas vamos aqui, ó. Vamos com outras imitações. Então, você escolhe. Você vai analisar as manchetes. Esse é o desafio. Você vai analisar as manchetes com o personagem que você quiser. O Jornal Extra do Rio. Motorista viraliza ao dirigir com vários objetos empilhados na caçamba da picape. O cara encheu a picape de tranqueira e foi viajar. Esse é o Van Pepeta. Podia falar, né? Com certeza, né? Essa história me lembrou uma vez, né? O Corinthians, né? Eu, o Marlinho, né? Do Ricardinho, do Ricô, né? A saroma do Ricô estava também, né? O que é a saroma? É, estava com o negócio. A gente foi viajar, né? Aí, digo, o Corinthians não tinha dinheiro para pagar o ônibus, né? O Sandalino, né? Aí, digo, vão alugar o S10 aí, né? Aí, o Marlinho começou a orar, né? O Edilson começou a tocar cavaco, né? E aí, expulsaram ele também de lá, né? E aí, eu digo assim, como é que vai botar a saroma do Ricô, né? É botar a caçamba, né? A saroma do Ricô foi na caçamba. O do Ibope, o cara se desce e a saroma do Zinho, né? Essa história é verdade, viu? Ah, é verdade. BBB21. Eu gosto de dar o meu furico, grita Gilberto em festa. Olha, primeiro que eu preferia nem comentar uma notícia, uma zona dessa, que eu fico até com o estrangidão. Mas é verídico. Exatamente, viu, na lição. Mas você tem que dar o mérito e deixar a democracia do cara. Se ele quer... Furicão, chama? Furicão, é. Se ele quer exercer o direito de ceder a Goiama dele, não vou ser eu que vou falar, não. Não, tá bom. Aí o outro Caio falaria... Ó, amor, ele falou isso. O Caio do Big Brother. É, moço. Ó, ele falou isso mesmo, moço. Que coisa. Ainda bem que não é do meu lado lá, moço. Ele já tentou dar em cima da tudo, dar em toda a tudo, dar em todo ele no Thiago Life. Você viu ele na cadeira outro dia? Esse aí que é o Bastião? É o Bastião, moço. Você viu ele na cadeira outro dia, moço? Não vi. Ele tava assim na cadeira de massagem, e vão estar assim... Tava gostando? Ficou louco, moço. Ó, a gente ficou longe. Ficou assim, eu acendio cigarro. Fiquei fumando cigarro, moço. Coisa. Maluca, moço. Deputado canadense é flagrado nu em videoconferência no Zoom. Chegou a ver isso aí? No meio do Zoom, ele tira a roupa e acho que ele não percebeu que a câmera tava ligada. Ele tava peladão numa reunião de deputados. É um absurdo isso aí, tá ok? Entrou a pessoa certa pra falar. Isso aí é a câmara eleitoral do G. Willis. É, com certeza é isso. Aí você vê, o cidadão de bem canadense não pode passar por isso. Não tem nada contra. Nada a favor. Mas tem contra? Ah, é um rapaz esse aí. Ele não é nem de direita, nem de esquerda. Ele bate com as duas e bate que ele é louco. Não é absurdo. Criatura bizarra provoca pânico, mas especialistas dizem que era apenas um croissant. Como assim? Tipo, é uma árvore. Sim. Que aí caiu um croissant e o efeito do tempo e a chuva fez um negócio meio bizarro. Os caras achavam que era um monstro, um bicho lá. Os croissons estão invadindo a terra. Isso. Isso aí não é à toa. Isso. Valter Casagrande, Júnior. Não, não tem problema. Isso me lembra os menundos do Molumbi. E a democracia. Tudo que eu falo na Globo toda vez é isso. Os menundos do Molumbi. Não, mas eu já avisei isso há muito tempo, que os croissons iam invadir a terra. Não me ouviram. Agora vocês aguentam. Os croissons têm perda. A gente está chegando ao fim do Tudo Menos Bola de hoje, especial com o Rua de Landute. Mas eu queria pedir para o Pretzel mandar um abraço para o Neto e pedir para a galera se inscrever no canal. Que é canal É, youtube.com.br Crack Neto 10. É. Se inscrevam aí no... Como é que chama? Neto, canal 10. Crack Neto 10. Crack Neto 10, né? É... Apesar dos 800 canais que o Neto tem, esse que você tem que se inscrever aqui. Esse aqui, né? Curta, comenta o vídeo, né? E ativa o sino. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra receber notificações. É isso aí. Valeu, galera. Até semana que vem. Tem mais. Música Santo Antônio de Posse, Grande Marcinha, professor de Matemática, né? Diga de baita da professora. Você lembra da Marcinha? Grande Marcinha, né? Seu Claudio Honor, que era... Nós era pobre. Que era o seu Claudio Honor? Que é o Claudio Honor, professor de História, né? Professor de Física, que pra falar a verdade, Física e Matemática é a mesma merda, né? Mas não é texto, você acredita em texto? Eu sou o Neto, você vê? Que eu vou mudando os assuntos.